Gente, eu vejo aqui hoje com vocês, como eles vão tirar maracujá Bom gente, então nós vamos colher maracujá aqui em casa Os maracujá da Júlia começaram a amadurecer Olha o pé de couro aqui da Júlia A mexerica pocã da Júlia Olha gente, hoje vou tirar, não é porra de manga não Então vamos lá Vamos lá, vamos por aqui Júlia Deixa eu ver um aqui, acho que não já amaneceu não Pézinho de goiaba da Júlia começou da goiaba de novo E depois ela vai amadurecer Olha o pé de melancia aqui da Júlia, tem a melancinha Pé de maçã, nós colhemos aqui as maçãs que deu e está inflourando de novo As florzinhas aqui da Júlia Olha a florzinha gente, olha a florzinha bonitinha Tic tac, tic tac Vamos lá Pézinho de maçã aqui da Júlia Florando Os maracujá aqui, o pé de maracujá da Júlia Pega aí para mim, pega, pega Cheio de maracujá aqui, vamos tirar o maracujá Júlia Põe aí na cestinha Júlia Oi, cabe Cabe Júlia? Cabe? Olha o tanto de maracujá Júlia Tira, olha o que é que eu queria Olha o cê vê, um pé de abroba subiu aqui Olha o tamanho dessa abroba que deu aqui E gente, então nós vai tirar Tira aí papai Vamos tirar essa abroba né Júlia É Vai pôr nessa vazia aqui Nossa A abroba quebrou Ih gente, eu vou ficar com isso aqui A abroba quebrou Né Júlia? É Bom gente, esse foi o vídeo da Júlia de hoje Tira aí